Olá meus caros consultores, Charles por aqui e nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Renato Ribeiro que me perguntou lá no Instagram como que ele pode atrair mais clientes para o negócio de contabilidade dele ele que é iniciante, acabou de abrir o escritório, quer saber como que ele pode atrair mais clientes como é que ele pode se diferenciar e assim conseguir construir uma boa carteira de clientes primeira coisa que você tem que ter em mente é que muitos empresários tem a visão da contabilidade como se ela fosse apenas uma despesa eu já ouvi empresários dizerem que o contador na verdade trabalha para o governo, trabalha para o fisco e não para a empresa dele, então o cara tem essa visão de que o contador é aquela pessoa que apenas ajuda o empresário auxilia o empresário a ficar em dia com as suas obrigações fiscais mas não é só isso, eu vejo que é um grande problema para os contadores de modo geral que se limitam apenas às rotinas contábeis o contador pode oferecer por exemplo a contabilidade gerencial ele pode por exemplo auxiliar o empresário na tomada de decisão com base na DRE então uma coisa que você pode oferecer da sua prospecção é assistência na tomada de decisão com base nos resultados que a empresa está apresentando isso é a contabilidade gerencial você pode chegar para o empresário e dizer olha, o teu contador te ajuda a tomar decisões o teu contador te ajuda na contabilidade gerencial, ele faz contabilidade gerencial com você ele te ajuda a analisar a sua DRE, onde é que estão os possíveis pontos de melhoria na sua empresa para que você tenha mais liquidez, que você tenha mais liquidez geral, mais liquidez imediata ora, tudo isso é análise de balanço, é análise de DRE, análise financeira e muitos contadores pecam por não oferecer esse tipo de serviço que o empresário percebe como sendo de muito mais valor o empresário não gosta de pagar imposto e normalmente ele associa a contabilidade a isso aquele cara que está gerando imposto toda hora ali ajudando ele nas obrigações fiscais mas que não passa disso se você quer de fato ter um diferencial, você pode oferecer contabilidade gerencial análise de DRE, análise de balanço como sendo aí um serviço acessório ao seu, ao serviço de contabilidade então eu vejo que esse é um grande diferencial uma outra coisa que você pode fazer é segmentar se especializar em um segmento se você chega por exemplo para um empresário de, sei lá, do ramo de planificação e diz olha, nós temos um escritório de contabilidade nós somos especializados no segmento de planificação e a gente não faz apenas a parte de rotinas contábeis a gente oferece para você também um BPO tá aí, um BPO é uma coisa ótima para você oferecer a terceirização da gestão financeira do cara quando você oferece serviços acessórios em que você passa a resolver mais problemas para o empresário ele começa a dar mais valor na verdade, todo serviço ele é contratado com o objetivo de resolver um problema quando o empresário contrata um escritório de contabilidade ele está querendo se livrar de um problema ele tem uma obrigação legal de contratar porque ele precisa de um contador para assinar ali por aí para ter as obrigações fiscais em dia e tudo mais e ele, sabe, muitas vezes não tem o apoio do escritório para outros problemas que o contador pode ajudá-lo a resolver como por exemplo, tomar decisões com base nos níveis de liquidez e você como contador, você pode oferecer isso segmentando dizendo para o cara, olha, eu sou especialista nós aqui no nosso escritório é especialista em planificação então nós podemos te ajudar aqui tanto na gestão, claro, nas rotinas contábeis também e vamos te ajudar a tomar decisões com base no desempenho da sua DRE com base no desempenho dos indicadores que a sua empresa produz enfim, quando você segmenta, você abre aí um leque de oportunidades para discutir novos serviços, serviços acessórios que você pode oferecer cobrando ali aquela mensalidade que normalmente o empresário paga apenas pelos serviços de rotinas contábeis uma outra coisa que você deve fazer é investir em marketing o marketing digital é a maneira hoje mais efetiva e mais barata de você ter a sua marca reconhecida, vista você consegue grande alcance com o marketing digital se você souber, se você dominar bem aí as técnicas de marketing digital se você domina ferramentas digitais se você tem um bom funil de vendas, captura leads depois você pode prospectar essas leads tudo isso é importante também e claro, é importante fazer prospecção ir até o cliente se você segmentou pelo setor, digamos, panificação vamos voltar aqui para panificação cara, você tem que fazer uma lista de 50 empresas de panificação 50 panificadoras para visitar essas 50 panificadoras e levar ali um pitch de vendas já que você vai aprimorando a cada visita você treina esse pitch de vendas essa abordagem vai testar no primeiro cliente que você vai visitar e à medida que você vai vendo ali as objeções do cliente você vai melhorando o pitch para ser o mais objetivo possível na visita seguinte e assim você tenta entregar no tempo mais curto possível o maior número de informações sensíveis para o empresário que sejam sensíveis para aquilo que o empresário está inclinado para se decidir então é muito importante você ter um pitchzinho ali de abordagem do tipo olha, eu sou contador nós temos aqui um escritório de contabilidade eu queria saber se o seu contador ele te ajuda aí com análise da sua DRS ele faz a contabilidade gerencial para você se você está satisfeito com isso se você não precisa de um pouco mais de ajuda para fechar os números da sua empresa se você trabalha com indicadores você tem indicadores hoje na sua empresa indicadores confiáveis se você confia nos números que a sua empresa produz através dos seus controles financeiros a gente pode te ajudar nisso será que a gente poderia conversar um pouco mais para eu te explicar o nosso método isso é um pitch de abordagem você chega dizendo o que é que você pode fazer quais são os problemas que você resolve e aí vai medindo as objeções que o empresário vai colocando aqui e vai melhorando o seu pitch quando você chegar aí em umas 10 empresas visitadas você vai estar com um pitch muito afiado para as outras 40 da sua lista de 50 empresas e é assim que você consegue claro, atrair atenção para o seu negócio atrair clientes para o seu negócio e acabar se inserindo de forma sólida no mercado de contabilidade então, espero que tenha sido útil muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima